Todo esse tempo eu pensei em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele tá querendo te contar E faz de novo não tem que ir ao vão Só me ir ao, só me ir ao Talvez a gente não sonharia Se eu pensar em amor você tem que ir ao invadir E agora a gente não consegue dizer nada Pra dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu venci no seu cozinho E agora a gente não consegue dizer nada Pra dizer adeus Melhor é o ideal Melhor é o final Melhor é o fim 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 Só me imagina o meu peito estoura Eu não vou te negar e procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Agora foi embora Difícil acreditar que você foi embora Eu vou ligar no fundo pra te perceber Vou continuar a minha vida sem você